Super Terra, nosso lar, prosperidade, liberdade e democracia, nosso estilo de vida. Mas isso não vem sem custo. É dever de todo homem, mulher e criança proteger nosso lar, nossa cultura e nossas famílias. Tome a decisão mais importante da sua vida. Tornar a segurança da sua família uma responsabilidade pessoal e prove que você tem força e coragem para ser livre. Junte-se aos Helldivers, viaje pela galáxia, visite as capitais, encontre pessoas diferentes e represente a federação. Proteja os recursos que precisamos para manter nosso estilo de vida e garanta um futuro para a Super Terra. Espalhe a democracia gerenciada por toda a galáxia. Torne-se mais do que você é. Torne-se um herói. Torne-se uma lenda. Torne-se um herói. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ah, claro. Se é munição, vou fazer o que? Tá, é um jogo que é cooperativo, tá galerinha, então você pode jogar com os amigos ou solo mesmo. Tá, eu tô jogando solo, porque eu quero entender o jogo, tô sem munição, também na bosta aqui, hein. Vou andar no meu amigo, preciso de munição. Preciso de munição. Tá, como é que eu vou usar a estratégia aqui? Tá, chat habilitado. Ah, que não muda, né? Nosso nome. Tá, isso aqui é um mapa. Tá, eu vou extrair aonde? Ah, aqui que eu vi. Então a comunicação estão bloqueadas. Tá, eu não posso usar minhas... Tá, eu tô... Tá, deixa eu ver se eu entendi. Nesses círculos aqui, as comunicações estão bloqueadas, então a gente não pode usar as táticas, né? Ah, tem que fazer o comando. E aí, rebasteceu ou não rebasteceu? Ah, eu tenho que pegar e jogar o equipamento. Ah, tá, tá. Ah, como é que eu vou derrotar, mano? Não. Ok, vamos lá. Ah, é que eu vou derrotar. Ah, eu não fui. Quebra! Ah. 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 É que eu vou derrotar. É, realmente eu jogo para jogar com mais players, porque ficar sem munição aqui a gente fica na bosta, né? Fica bem na bosta mesmo, tá falando que a gente tem que ir aqui. Fica bem na bosta. Está morrendo a coronhada. Está morrendo a coronhada. Está morrendo a coronhada. Ah, claro. De novo, né? Está morrendo a coronhada. 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 Jogando granada. O que é isso aqui? Estratégia defensiva a caminho. Toma isso. Vamos para a democracia. Aí, torrida. Vamos morrer. Beleza. A gente levanta. Quando a gente é derrubado. Quando é com outros players. Outros players podem levantar a gente. Então também é super de boa. Então. Não tem nada aqui. Deixa eu ver o mapa aqui. Esse aqui é o ponto de extração. Beleza. Nosso objetivo ali é ativar. Plataforma de lançamento de míssil. Terra A. Está para baixo? Não. Não. Era ali mesmo. Não. 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 É eu que tenho que ativar. Então tá. Beleza. É só completar todos os objetivos. E picar mula. Bem de boa. A gente não escolhe a dificuldade. Então. A dificuldade é por eles mesmo. Eu acredito que. Tá. Um pouco fácil. Porque eu tô solo. E aí. 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 Beleza? Vou colocar uma estratégia aqui. Tá, vamos... Opa, carnicia! Estação confirmada. Nave a caminho em 30 segundos. Ah... Opa, carnicia! Opa, carnicia! Opa, carnicia! Opa, carnicia! Opa, carnicia! Bom, galera, eu acho que... Eu acho que é isso aí. Não tem muito o que... Muito o que mostrar desse jogo. É um jogo bem simples. Mas é... Bem daorinha. É... Vale a pena... Dar uma experimentada no jogo. Ah, claro. Aguarde! Chegada em 30 segundos. Liberdade! Chegada em 15 segundos. Em 10 segundos. Em 5 segundos. Em 10 minutos, Não, não, não... Não, não. Na parte da minha, na parte da minha. motherceu em 15 segundos. Aprar de 1813, Aprar de 1813. Não, não. Não, não, não! Não, não, não... Não, não... Não, não! É... Não, não! Ah, beleza, só para o meu nível 10 e conseguimos mais recursos. Ah, muito bem. A liberdade tem um alto preço. Beleza, modo estático. Ah, esse aqui é para mudar o estilo do capacete. É, para mim está de boa. Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui. Hum. Estilo Assault. Ah, esse aqui é legal. Vou fazer você encolher a liberdade. Ah, é nojento. As armas aqui, tem a evolução. Tem outras ainda para melhorar. Estratégias também. E benefícios. É, é legal. Nós adquirimos uma nova estratégia. É incrível. É, mas eu não tenho pontos mais para poder evoluir, né? Só tinha um ponto. Só tinha um ponto para evoluir. Espera um minuto. Eu sou oficial de ciência. Você pode me perguntar qualquer coisa sobre os inimigos ou os ambientes. Aqui do meu lado está a enciclopédia. A anos luz de qualquer coisa, a guerra parece insignificante. Então, é isso aí. Ahn. Beleza. Que informações. Planetas mais desafiadores disponíveis. Eu adoro a democracia. Por que será que as outras espécies na galáxia são tão hostinhas? Eu me candidatei para os Helldivers. Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, ou não. É um jogo realmente que é bem da hora, não é muito pesado, tá? Então roda super de boa, não vi lag nem nada assim que prejudicassem, mas jogar solo fica um pouco meio sem graça, né? Realmente é mais legal jogar com outros players aí. Mas enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. E toque o sininho para receber notificações aí. Então é isso aí. Kotaro Hito Kiri Sainiki. Falou, até mais e sayonara. Lançamento de Hellpod iniciado. Tripulação para estações. Repito. Tripulação para estações. Iniciando a missão. Iniciando a missão. Iniciando a missão. Liberdade! Percaí-gão! Liberdade! Pela açúcar terra! Equipamento a caminho! Liberdade! Portanto, liberdade! Portanto, salve! Equipamento a caminho! Chegando! Liberdade para todos! Estão sentidos na porta da liberdade? Enviando equipamentos! Enviando equipamentos! Granada! Liberdade para todos! Aene RECARREGAR! 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 Você bala! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL